E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fivey, trazendo mais uma gameplay, dessa vez Yorick Top, mano, vocês pedem tanto Yorick, vamos trazer, mano, é o real, como assim, mano, o que esse cara tá falando? Vamos lá, vamos jogar com um matchup contra Renek, mano, Renekton, é um matchup que eu apanho, eu não, né, o Yorick apanha, então provavelmente eu devo apanhar um pouco, vou tomar um pouco de pressão, eu só devo conseguir bater nele se eu conseguir usar meu W na hora que ele usar o E, aí dá pra eu ter uma troca com ele, e ele tá de fervor, então já vi que ele vai fazer dano, então ele vai me bater pra caralho, mas a gente vai farmar e a gente é um boneco de split push absurdo, vamos ver no que dá. E tem uma build nova aí que tão fazendo pra ele, começaram esses dias, uma build sem trinity, sem trindade, né, que era o item que rushava pra ele, depois rushava tanque, tão fazendo cutelo com manopla, então você continua tendo o... Esse item aqui que eu esqueci, o fulgor, esse item que ele faz a trindade e a manopla, ele faz como que você dê muito dano no seu auto-ataque, então, só que você fica mais tanque com a manopla. Tem uma passiva aqui, ó, quando, ó, Yorick pode ter até 4 andarilhos, são umas almazinhas que ficam no chão de nevas, numa área de 100, que é essa área que vocês tão vendo, Ahn, ó lá, cada 12º inimigo que morrer é próximo a Yorick, esse é o lugar da cova, o campeão inimigo sempre deixa a cova. O que acontece, eu vou meio que resumir, quando você vai abatendo os minis ali, aqui tá 0-4, tá vendo? Vai ficando 1-4, 2-4, são as almazinhas que ficam próximas a você, tem que tá dentro desse range. Quando eu tiver as almas, você pode usar o seu Q, na verdade eu vou abrir o Q, ele tá assim, quando eu tiver alma pra ativar, ele vai ficar diferente, vocês vão ver, eu aperto e levanto as almas do chão. E o seu Q dá uma apasada no maluco, seu W joga um círculo no chão, que deixa o maluco preso, e o seu E joga, sei lá, parece que ele assopra o maluco, ele joga um ventinho no inimigo, aonde pegar isso, as suas almas, se elas estiverem vivas, elas vão até ele. Ó, tem uma alminha ali no chão, vocês vão ver, mano. Duas almas. Ele sempre vai me bater, toda vez que voltar o Q dele é um alto ataque Q, e quando ele tiver level 3, é muito difícil bater nele, mesmo ouvindo o tanque. Tá vendo? Eu curo um pouquinho no Q, mas é, tipo, quase nada, não é nada significante. Então a troca com ele tem que ser muito certeira. E ele pegou level 2, eu só vou tomar cuidado, mesmo, ó, vou perder aquele mini, mas se eu fosse ali, se ele tiver de stun, ele vai me dar stun e ele tá com a fúria ativada. Então eu simplesmente jogo safe. Quando você joga no matchup desfavorável, você simplesmente tem que aceitar que você não pode botar muita cara, mano. Vou abrir até meu W, pra tentar parar ele um pouco, se ele vier pra cima, mano. Só bora. Ele deu uma miada aqui, mas... Deve ser pra guardar, sei lá. Ou ele tá na brush ali esperando eu avançar pra vir pra cima. Só que eu peguei level 3, mano. E eu continuo avisando o Mia. E a catapa dele tá batendo pra caraca, deixa ela. Tá vendo ali, ó, se eu apertar, vou até mostrar pra vocês, ó. Eu levantei as alminhas e elas vão me ajudar a puxar o Wave. Se eu usar o meu N em alguém, eles pulam já no maluco, mano. Morreu. Com mais alminhas. Que? Não pegou? Hum, flechou. Renek? Renek não. Coisinha flecha, muito bom. Gastei meus spots todos, mas... De boa. Tinha muito minion, eles trocaram comigo. E... Ficaram tankando muito minion, mano. Low level, você não pode tankar os minions, cara. Só dar um dano nele ali e tá bom pra voltar a base já. Viu os daninhos que... Os daninhos... Ah, o dano que... Que os bichinhos dão junto com os minions, óbvio. Ele tava tentando me baitar ali, mano. Só que o Renga pulou nos bichinhos. Não sei se eu começo com a manopla. Vou começar com o cutelo, mano. Vou comprar uma bota. Bora, pra cima. Ele tá puxando a Wave. Mano, vou gastar meu TP. Sinalizar aqui que ele tá sem flash, sem TP. Eu acho que o Renek gastou flash. Sinalizar meu TP por causa da catapa. Não só por causa do gold, mas por causa da XP dela, mano. Então aquilo, você tenta sempre trocar quando você tiver suas almas pra levantar já. Eu gastou stun. Que bom, assim que eu gosto. Zack tá por perto. Olha lá, já tem as alminhas pra levantar, mas ali deve ter o Ard, mano. Mas me ajuda a puxar aí, alminha. Só pra não ir pra torre, mano. De boa, eu sei o que dá uma coradinha de leve, tá, gente? E olha porque que ele é um boneco de split, mano. Olha lá, é muito difícil pegar ele no W. Por causa do E dele, mano. Hum, meus bichinhos saíram, mano. Toma. Eu só tô batendo nele de verdade, porque ele deu muito mole nos levels iniciais, mano. Aquela kill dele lá, que ele me deu. Então, ele vai celular demais. Tirar a pink. Tô com mais farm e tamo conseguindo colocar um pouco de pressão. Ele veio a D, mano. Quando você começa perdendo uma lane, é bom você fazer tanque. Senão você vai apanhar de graça, cara. Hum, ele não pegou. Toma com duas almas. Só mais uma, só mais uma. Tá vendo? É difícil. Ele consegue entrar, me dar o dano e sair. Com o Fatiar e picar. Tá tudo no range. Vamos pegar mais uma alma. Hum, errei. Toma. Gastei meu flash. Mas ele tava sem também. E essa tua alma aí puxa, tá? Chegar lá mais pra trás, porque... Pra ela não morrer logo pra torre. Então, olha quantos bichinhos você tem. E essa alma batendo aqui, ó. Olha a vida dessa torre. O seu Q, você não dá o porradão na torre, tá? Mas você ativa ele. Se você tiver de fulgor, você dá mais dano. Então, olha aqui, ó. Tipo, eu não tenho nenhum item fechado. Nada de dano e tal. E eu já tô dando muito dano na torre. Tô sem mana, cara. O que que eu tô fazendo? Mano, o que que você tá fazendo aí, cara? Não, que ajuda o que, mano? Ajuda? Pô, pelo amor de Deus. Nem sei se foi ele que pediu ajuda, mas não tem como eu ir ali. Se eu for ali, é simplesmente pra morrer. O Renek pegou alguma coisa lá. O Renek pegou kill, mano. Aí é osso. Vamos continuar nosso... Nosso cutelo. Ele veio de Tiamat. Ele vai querer começar a fazer um pouquinho de armor agora, cara. Que é o ideal, né? Bora. Perdeu um pouco de XP. Porque a gente ficou lá puxando a torre dele. Essa XP que a gente perdeu foi pra levar, tipo... 70% da torre. Então, tá valendo. Caso... Quando você puxa pra torre do maluco, volta a base que dá tempo de você pegar esses Minas aqui chegando. Só que ele ainda desceu ali. O problema é que ele pegou kill, né? Mas ele ainda desceu ali... Perdeu um tempinho e eu quase levei a torre dele. Se eu levar a torre dele, tá o orfe, mano. Que depois eu consigo ficar no top. E... É difícil dos caras me parar, mano. Eles até me param, mas tem que vir mais de um, mano. Eu bati errado. Ué, ele não hordou. Ele desceu aqui pra quê, mano? Tentar destacar aqui as alminhas lá, agora. Foco seu Q, que é só a fonte de dano. Mesmo se sendo o tanque, é só a fonte de dano. E... É o que estaca a alma. Não foi nele, mano. Nice. Agora a gente puxa isso aqui tudo, mano. O Kat ganhou o mid e puxou top, então... Sucesso, mano. Essa troca eu não ganharia dele, porque o meu E não pegou nele. Ou porque eu não sei, sinceramente. Eu errei, mas... Eu jurava que eu tinha acertado, mas de boa. Acontece. Nossa, nem vale TP, mano. Nossa, perdi os farm de bobeira. Ele deu roaming aqui, a coisinha deu roaming bot, então... O cara não ficou parado esperando, tá ligado? E o jungler tava lá, se tiver red aqui é meu. Não tem... Tem que poder roubar alguma coisa do cara, roube, mano. Ainda mais esse campo aqui, que é o campo que dá mais XP, cara. Mid tá puxado. O top tá um pouco puxado ainda. Ele vai ter que puxar aquilo ali. Dá tempo da gente ir base, voltar. Tranquilão. Já fechamos o cutelo. Cadê? O cutelo e o item de fulgor que você vai vir, como é a manopla, é um item de armor. Então, ainda assim, é um item muito bom contra a D. Então, fica uma build muito forte contra a Renek, cara. Só que na hora de trocar com ele, eu tenho que acertar o meu E com as almas e ultar, mano. Aquela troca. Ele tinha ult, eu não acertei o E e também não ultei. Então, por isso que a troca dele foi muito melhor. Eu posso ter acertado o E, pode ser que eu tenha saído do range das almas. Eu não prestei atenção. Também, a hora que não é um boneco que eu tenho muito controle. Eu sei o que o boneco faz. Mas, não tenho controle. Eu tô avisando o Mi aqui, mas não necessariamente eu precisava avisar. Porque... Não tem mais torre. Lembre-se do meu nome. Hoje em dia é ele. Nossa, ele quase morreu. O Kathos não tem ult. Nossa, eu acho que ele tinha ult sim, mano. Ele ultou na hora que eu olhei, eu acho. E olha o split, meus bichinhos batendo. Olha, levantei mais. O Renek tá no mid. É aquilo que eu falei. Não tem torre, tá ligado? Caraca, ele não morreu, mano. Nossa, nice. Boa. Ele não morreu, ainda vou levar o top, mano. Isso é ótimo demais, mano. O split mais absurdo é o do Yorick, cara. Não tem como bater de frente, mano. Deixar os Minions batendo ali. Levei torre. De boa. Levei torre. A Lissandra foi lá. Ainda tá dividindo XP com o cara que voltou pro top. Então, tudo nos conformes. Minha Pink ainda tá ali. Vou segurar ela. A gente podia fazer isso aqui, mano. Hum, Lissandra voltou pro mid. Ué? Provavelmente perdeu um pouco de XP no top ali. Mas se trocar por Aralto, tá bom, mano. A gente bota o Aralto no mid. Que é o único lugar que ainda tem torre. Ô, louco, mano. Ah, mano. Aralto. Mano, eu fico muito triste quando isso acontece, cara. Olha o quanto de XP eu tô perdendo porque ele resetou. Não só XP, né? Mas também o... O farm no top. Ele sabe que a gente tá aqui. Vamos lá. Pegou, pegou, pegou. Pegou. Nossa, que isso, mano. Ah, ainda prendi ele. É, boa. Passiva. Tá bom. Mano, tá rolando uma treta sinistra lá no... Eu demorei pra usar o meu Ué nele. Mas não consegui prender direito. Hum... Não sei se vai ter gente aqui, mano. Vou arriscar, mano. Vou usar o Aralto aqui, mano. Se eu levar isso aqui, mano... É, não deu pra levar. Mas todo mundo... Nossa, vida da torre. Mas o Zeca roubou a jungle do cara. Tá, tá, tá de boa. Mano, 35 de vida. Qualquer hit a torre tinha caído, cara. Que isso, Zeca? Que isso, Zeca? Meu Deus. Morre, mano, morre, mano. Vou só aceitar, mano. O problema foi que daqui pra cá, o Zeca gastou o pulo e depois chegou pra cá. Ele não tinha mais o que usar. Se ele usa o pulo pra chegar lá... Aí era outra coisa. O pulo é o que dá mais dano no Zeca, mano. E aí nós tomamos dois tanques. Não era pra ele ter gastado o pulo antes. A gente também foi um over absurdo, né? Quando chegou lá... Ih, ô louco, mano. É, fechar a manopla mesmo. Comprar isso, comprar isso. A bota a gente vai fechar a tab ninja. Os caras só tem um AP. Então vou fechar a tab ninja. E aquilo ali eu vou ter que gastar meu TP lá, mano. Infelizmente. Só que o jogo tá querendo desandar, mano. Porque só foi snowball no top, mano. O bot lane perdeu, mano. Eu nem cheguei a comentar, eu acho. Tamo gravando aqui com... Heigaku e Fulkira, mano. Vocês já conhecem. O canal deles tá na descrição. Normalmente nas partidas eu tô gravando com eles. E é nóis. Mano, vamos puxar, mano. Na boa. Na boa. Vou fazer um bagulho aqui. Só que a luta não tá dando bom. Nossa, muito bom. Ah, mano. Que maravilha, cara. Olha isso. Meu Deus do céu. O split desse boneco. Foi o que eu falei. O melhor split do jogo, mano. Se falar, ah, Fiora. Sim, são bonecos que tem um split muito forte. Mas o Yorick é roubado por causa disso, mano. Os caras nasceram 17 minutos e eles não vêm rápido não de boa. Aí eles tem que parar, destruir meu bagulhinho ali. E se demora eu puxo tudo de novo, mano. Ainda leva as torres do Nex, cara. Na boa. Então, o Yorick é aquele boneco que ele vai perturbar muito uma lane. Ainda mais se ele tiver ganho a lane. Ele vai ficar forte. Vai ter que ir duas pessoas pra parar ele. E mesmo assim é difícil. A troca dele é muito boa. Se ele conseguir combar direitinho. Então, é bem complicado, cara. Vamos ver. Ela jogou uma ward ali. Tá de boa. Não. O kartos tá no bot, mano. Vou segurar esse mid aqui. Nossa. Trash errou. De boa não. Não. Nossa. Nossa, jogou fino. Nunca critiquei. Eu falei pro maluco não ir e ele jogou fino. Só que eu preciso ir base correndo. Meu top caiu. Eu esqueci que o Zeke volta, mano. Que o Zeke consegue pular pra trás. Oh, na boa. Eu não vou voltar, mano. A gente vai trocar T1 do top por T3. Se o cara ficar lá, né? Nossa. Sua equipe destruiu o motor. Nossa. Deu merda. Porque só o coisinha ficou, mano. Ninguém ficou. Que bad, mano. Ah, Lamilton. Mano. É. O time foi certo. Ele foi call de drag. Só que era aquilo. A gente poderia ter trocado por pelo menos essa torre. Eu não dei nenhum hit na torre. Isso aqui foi só meus bonequinhos. Minha alma. Então qualquer hit de range. Alguma coisa desse tipo a gente teria levado. Mas o time não quis a call. Eu entendo. Eu acho que era uma call viável, mano. Uma coisa que você pode fazer pro Yorick é fazer essa build e fazer Zezerot. Você consegue... Aí sim o seu split é mais absurdo ainda. O Zezerot tá bem nerfado, tá? Mas dá pra fazer. Ele vai te dar, tipo... Ele te dá armadura EMR. É menos que alguns outros. Mas é bastante coisa comparado que... Mesmo eles tendo um AP, você consegue tankar. Porque você vai fazer item de vida também. Então você não precisa de tanto EMR assim, cara. Só que vocês podem ver, tipo... Eu tô saindo pras outras lanes. O Renek tá até com mais farm que eu, mano. E não tem necessidade de ficar top, mano. Porque top tem... É... Não, que isso, Thresh. Não pode irritar assim, mano. Ai, Thresh. Calma aí, Thresh. O ideal era eu ficar bot e eles no mid. Mas como é normal game e tal. Tipo, nem sempre o pessoal segue a call. Então... Vamos jogar como é que dá, mano. Como dá. Mano, é só deixar eu splitar. Vou splitar isso tudo, mano. Isso, mano. Quando eu splitar, eles podem fazer, tipo... Mid ou Battle, mano. Battle vai ficar bem fácil pra eles fazerem, cara. Que isso, cara. Ah, ele vai fechar item. O inibido top deles vai voltar, mano. Nossa, eles já startaram, mano. É o bom que eles viram dois bots. Então eles não vão imaginar que o pessoal tá drag, mano. Vou destacar meus bichinhos aqui logo. Vou puxar mais rápido. Bar. Bar é nosso. Acho que eles não tão nem ligados, mano. Tá vendo? Tem dois aqui. Três aqui, mano. Olha que eu dei dois tapas nele, hein. Será que ele morre? Haha, moleque. Foi flash meu pelo da Leona. E a gente ainda ficou com a kill, mano. Então tá de boa. Simplesmente agora a gente tem Baron pra puxar isso aqui. E meus bichinhos batem muito. Com o ult então, filha. Na real, eles tinham que ter puxado top, mano. Nossa, não acertei. Vamos levar isso aqui. Fleshou. Tá de boa. Vamos só focar o objetivo logo, mano. A gente tá com pouca vida. Meu Deus. Isso que eu tava com medo, mano. A ult deles em área é muito forte, mano. Matei. Só aquele last hit de boa. Pronto, de boa. Não vou nem puxar lá, porque, tipo, tem dois vivos só. E o... O time tá puxando aqui, mano. Se eles derem call lá, eu vou, mano. Eu prefiro dar a call do outro inib do que forçar uma fight aqui, cara. Divaca os bichinhos. É, nossa. É, GG, mano. Então é aquilo. E o Yorick é um boneco muito forte de split, mano. Não que seja só split, tá? Mandar um WP. Ele é muito bom no duelo do 1v1. Até 2v1 ele consegue ganhar por causa... Se você conseguir dar o seu W, prender o cara no seu W, usar o seu E no maluco e lutar, simplesmente não tem o que o cara fazer. Ou ele flecha pra fora, ou ele bate, perde metade da vida e bate no seu W. Dá pra ele destruir o seu W dando porrada e sai. A troca dele é muito forte. Só que você tem que acertar isso tudo. O Renekton tinha a chance de me bater. E ele perdeu essa chance. E eu consegui meio que dar uma asdovalada. Ele não conseguiu voltar no jogo. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí que vai ajudar demais. Se não é inscrito no canal, tá assistindo pela primeira vez. Se inscreve aí pra ficar sabendo. Sempre que eu posto vídeo, eu tô postando vídeo dia sim, dia não. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Falou. E é nóis.